Warren Buffett é conhecido hoje como um dos melhores investidores de todos os tempos. Se você tivesse investido apenas mil dólares em sua empresa de investimentos, Big Share Hathaway, quando ele a assumiu, você teria mais de 21 milhões de dólares hoje. Mesmo com a recente queda do mercado, esse é um retorno médio de cerca de 20% que supera o retorno do S&P 500, que tem um retorno médio de 10% ao ano. Agora, como Warren Buffett obteve resultados tão bons e se tornou um dos homens mais ricos do mundo? Esses resultados vieram de investimentos em empresas e seguindo um conjunto de princípios-chave que serão abordados neste vídeo. Então, aqui estão os seis princípios de investimento de Warren Buffett. Número 1. O dinheiro nunca é um bom investimento. Isso é algo que acompanha sua filosofia hoje. Saia da caixa e entre nos ativos, porque não sabemos o que vai acontecer com o dólar. O dinheiro é sempre um mau investimento. Mas quando as pessoas disseram que dinheiro é rei, há um ano, o dinheiro não estava produzindo nada e, com certeza, diminuiria de valor com o tempo. Quero dizer, é como um oxigênio. Você quer ter certeza de que está por perto, mas não precisa ter. Não precisa ter quantidades excessivas dele por perto. Sempre teremos dinheiro suficiente por perto, mas sempre que temos dinheiro em excesso, ficamos infelizes. Prefiro ter um bom negócio do que ter dinheiro. E é uma proteção contra o dólar. 2. Investir em ativos produtivos. Se você possuísse todo o ouro do mundo em um cubo, você poderia ter um cubo que teria 67 ou 68 pés de um lado. Pegue uma escada e você pode subir em cima dela e dizer, você poderia acariciá-lo, você poderia polir, você poderia fazer todas essas coisas com ele, olhar para ele. Mas não vai adiantar nada agora. Tudo que você está fazendo quando você compra isso, é que você está esperando outra pessoa. Daqui a um ou cinco anos, pagaremos mais para possuir algo que não pode fazer nada. Mas você espera que a pessoa pense que outra pessoa comprará algo dela cinco anos depois. É nisso que você está apostando. Você compra uma fazenda porque espera uma certa quantidade de milho, ou soja, ou algodão, ou o que quer que seja, para aparecer no seu caminho todos os anos. E você decide quanto paga com base em quanto acha que o ativo em si renderá. E esses são os ativos que atraíram a mim e a Charlie agora. Número 3. Permaneça em seu círculo de competência. Definir seu círculo de competência é o aspecto mais importante do investimento. Não é importante o tamanho do seu círculo. Você não precisa ser especialista em tudo, mas saber onde está o perímetro desse círculo, do que você sabe e do que não sabe, e ficar dentro dele. Então, se eu entender algumas coisas e me mantiver nessa área, estarei bem. 4. Avaliar as empresas primeiro. Você não pode sentar-se e esperar e dizer, oh, vai subir, vai subir. Nem pensamos nisso. O que pensamos é, quanto está vendendo? Como a Petrochina, eu sento lá no meu escritório e leio um relatório anual, que felizmente estava em inglês, e descrevia uma empresa muito boa e falava sobre as reservas de petróleo, falava sobre o refino, falava sobre os produtos químicos, tudo mais. E eu sentei lá e li e pensei comigo mesmo, esta empresa vale cerca de 100 bilhões agora. Não olhei primeiro o preço. Olhei primeiro para o negócio e tento descobrir quanto vale. Porque se eu olhar primeiro o preço, serei influenciado por isso. Primeiro eu tento avaliar e depois eu olho o preço, e se o preço for bem menor do que eu valorizei, eu vou comprar. 5. Jogue grande e não desperdice oportunidades. Toda missão é bem maior que a comissão. Há grandes oportunidades na vida que precisam ser aproveitadas. Não fazemos muitas coisas, mas quando temos a chance de fazer algo certo e grande, temos que fazer. E mesmo fazê-lo em pequena escala é um erro quase tão grande quanto não fazê-lo. Há uma tentação de aventurar-se, particularmente durante os mercados de alta e ações. É tão fácil. Você sabe que é mais fácil agora do que nunca, porque você pode fazer online. E então talvez suba um ponto e você fique animado com isso, e você compre outro no dia seguinte e assim por diante. O melhor barco que você pode ter é o seu próprio talento, sabia? Eles não podem tirar isso de você. A inflação não pode tirar isso de você. Os impostos não podem tirar isso de você. Então eu, quando falo com os alunos, vejo esses alunos e digo a eles, você é um ativo de 100 mil dólares. Eu pagaria a você 100 mil pelo MBA por 10% dos ganhos pelo resto de sua vida. Isso faz de você um ativo de 100 mil dólares. Agora, se você pudesse fazer algo para aumentar esse valor em 50%, se pudesse aprender a se comunicar melhor verbalmente ou por escrito, e se tornasse 50% a mais, seriam 500 mil dólares. Apenas melhorando a si mesmo. Quer dizer que ninguém pode tirar isso de você. Desenvolva os hábitos. Você tem a inteligência. Você tem a energia. Mas desenvolva os hábitos de sucesso. E olhe ao seu redor para as pessoas que você admira e você conhece. E liste o que faz você admirá-las em comparação com as outras pessoas.